no vídeo de hoje é ladeira da morte beleza lembrando que é o que freia ó todo mundo cai na hora que cair tem que sair freando meu deus eu sabia que ia dar menos eu não sei o carro não para não velho não para não isso aqui vai ser doido hein eu sabia que ia dar menos ai eu bati na pedra mano eu bati na pedra eu bati na pedra quem que é aquele ali ah eu esqueci eu esqueci de botar o nome sobre os casos mas quem que é o primeiro ali eu alemão alemão ó lembrando lembrando que é lamborghini contra ferrari beleza ladeira da morte tem ladeira da morte com freio ladeira da morte sem freio ladeira da morte normal é o com freio não sabia que ia ser da hora mano vai ser melhor muito legal vai ser mais da hora do que eu imaginei galera agora tá todo mundo com nome é porque a gente tava gravando cidade camuflada e tem que tirar tudo não mas a gente tava gravando piloto de fuga aí tem que tirar tudo né vambora 1 2 3 lembrando que como é ferrari contra lamborghini então não é o jogador que ganha ponto e sim o time do carro certo então o alemão é o que ferrari então o time do loyde ferrari eu tô no time da lamborghini então tá 1 a 0 pro time do loyde meu deus peguei um pesadão mas mesmo assim ele tá freando já galera desse jeito aí vai dar ruim para as lambas o galerinha dos das lambas aí vamos dar um jeito vamos dar um jeito aqui vocês podem encontrar modos que podem ser aplicados a sua própria conta como pacotes de créditos e super roletas pacotes carros raros e muito mais eles oferecem pacotes para xbox pc windows steam variando entre 100 milhões e 999 milhões então se você não quer ficar passando horas lutando para conseguir dinheiro e carros raros eles são o lugar certo eles são de londes os modders mais conceituados com milhares de avaliações verificadas em sua página oficial do trust pilote o link está na descrição e nos comentários fixos e você também pode usar o cupom zóio para 10% de desconto lembrando que esse cupom é somente por tempo limitado então aproveitem 1 2 3 vai fora o galerinha é o meu carro ele é pesado mas ele não tá andando suficiente cara foi uma boa ideia mas ao mesmo tempo uma má ideia é muito pesado só que ele não pega tanta velocidade agora eu acho que eu vou em nossa agora deu o jogatirica velho os cara mano se meu carro fosse nossa senhora jogatirica não é que a jogatirica parou agora eu achei que o que é lambo né olá babará obrigado menores dois a um para ferrari beleza o cara não para ela mas ele não está do lado jeito que eu pulei de novo lóide viu aí agora agora vai 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 peguei mais embalo aqui de trás galera porque senão meu meu carro tem potencial ladrão sim não é por um bom e bem maior Ah, você pegou muito embalo. Ah, eu vou pulando a 250, mano. Mano, o carro não para aqui daqui a dois dias. Nossa, o Daimpera foi parar, velho. Caraca! Olha que esse vagabundo tá pulando pra cá. Mano, agora eu pulei melhor, agora eu pulei melhor. Olha o meu carro, velho. Olha o meu carro. Eu falei de frente pra vocês ainda. Tô de frente pra vocês ainda. Mano, pulei muito bem. Quem que é o primeiro? 2x2 joga a Chirica. 2x2 joga a Chirica. Mas o Pedroca, que é Ferrari, tava próximo, hein. Mano, eu fiquei em terceiro, olha. Agora eu já fui melhor, mano. Se o meu carro tivesse um pouquinho mais de motor, parece. Vai, 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 vai. Peguei mais embala ainda, galera. Vai, 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 que eu não quero bater na bunda de vocês, não. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Coelhinho, foi o coelhinho. O carro do coelhinho tá parado. Foi o coelhinho que parou. Ninguém batou na pedra. Ai! Fui quase lá, a gente estrago. Sai com a Chirica. Eu não canto. Eu fiquei parado pra eu te atrapalhar. Nossa, galo sério. Mano, o blood é 320, velho. Cadê o Jaguar Chirica? Não, eu bati... Mano, eu tinha pulado mó bem, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O seu não para! Para! Não, não, não para. Eu tô freando. Você tá vendo que a roda tá travada, né? Ah, mas o meu também é isso aí. Você tá vendo que a roda tá travada. Isso aí é bugs, mano. Tá travada a roda. Eu ia ganhar, mano. Olha aí, não para não, velho. 3x2. 3x2 pra essa merda, essa ferrada. 3x2. Ladrão! Bora, 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 bora. Tá doido. Bora, acelera essa merda aí. Vá, 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 vá. Quem lembra esse meme aí, galera? Meu Deus! Ih, deu ruim pros olhos. Ah, coelhinho, não conta não. Ah, nossa, eu caio virando um flip, velho. Eu vou ser o último a pular porque tive imprevisto que ia atropelhar uma capivara, acabou. Não, não. Vou tirar uma petra de novo, velho. Ah, eu quero bater em mim. Ratinho, ratinho. Só vai bater em mim que eu faço. Ratinho, ratinho. Rata é lamborghini. Rata é lamborghini? Ah, mano, olha aqui. 3x3, né? Olha lá. Quem é? Ratinho ou o quê? Lamborghini. Lamborghini tá 3x3. Mano, tá disputado, hein? Vambora. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Dá limacha, dá limacha. Ow. Assim, a ideia foi boa de pegar essa lambor aqui virandona, mas ao mesmo tempo foi bom, cara. O que que foi? Vi, 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 vi. Tem outra estratégia aqui. Vi, 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 vi. Caraca, anda com o pé docker foi parar, velho. Meu Deus! Meu Deus! Olha pra trás! Não. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Mano, eu capotei muito. Que isso? Eu capotei muito, mano. Mano, deu o Pedroca, velho. Quem que é o Pedroca? O Pedroca é a Ferrari. Meu Deus, 4x3 pra Ferrari. Eu gritei, agora a minha Ernie Gnal doeu. Não posso gritar, não. Ernie Gnal? Um, dois, três. Misericórdia. Eu queria pular, pular de lá nas pedras, mas eu não vou conseguir. Acelera, acelera. Vai que tarado? Eu queria pular, pular de lá, assim. Ah, o Jaguatirica é esperto. O carro quica aqui, velho. Obrigado, Limão. Nossa, o garo cego, velho. Misericórdia. É, deu o Jaguatirica pra frente. Eu bati nas pedras, mano. Três Lamborghini aqui na frente. Três Lambos? O Jaguatirica. O cara está bem, velho. O Jaguatirica. Eu tentei pular ali, não dá, mano. Deixa eu tentar. Ô, Lloyd. Ó. Eu caí aqui, galera. Entendi o que o Jaguatirica faz. Entendeu nada. Não. Entendeu nada, falhaçado. Entendi. Cai aqui, ganha. Eu vi. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Cadê o Jaguatirica? Bora, bora, bora. Eu tô na frente. Passa o Jaguatirica. Não quero ver onde você pula. Ah, eu achei que ele tá atrás de mim. Vai, vai, vai. Nossa, agora eu passei. Eu vou passar por cima do Pedroca, ó. Ó, ó. Olha, olha. Ai, não, é uma pedra, velho. Vai virar o X-80 de novo. Nossa, eu passei. Que isso, Pedroca? Tu virou uma bola, meu irmão? Nossa senhora. Ah, eu vou bater na pedra de novo. Eu vou bater na pedra de novo, mano. Eu vi, velho. Tu foi igual a bola, velho. Que cor foi lá em cima, velho. Pô, Pedroca, Pedroca. Eu, Pedroca. Peraí, 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 que eu tô descendo. Ah, não vou, não. Ó, então, mano, vamos fazer melhor de sete. Tá quanto? Cinco a quatro? Cinco a quatro. Cinco a quatro, galera. Cinco a quatro. Galera, ó, cinco a quatro, mano. Melhor de sete, bora. Senão o vídeo também vai ficar muito curtinho. Eu tô ligado que vocês estão gostando dessa disputa. Então, melhor de sete. Cinco a quatro pra... Ferrari. Ferrari tá ganhando, meu Deus. Beleza. Matinho. Mano, esse carro não foi. Ah, agora eu bati nas pedras. Caraca, eu bati na mesma pedra. Ai. Nossa, bati na pedra. Olha isso. Minhum, minhum. Meu Deus, ficou pronto. Mano, é sinceramente, esse carro aqui... Ô, Galo, Galo Cego. Ô, Galo Cego. Galo Cego empurrou e o Lucas X ganhou. Quem ganhou? Cinco a cinco, velho. Galo Cego, muito obrigado, meu querido. Cinco a cinco, hein, galera. Tá disputadíssimo. E eu só tô... Nossa, vontade de trocar de carro é grande. Galera, aqui, ó, o seguinte. Que eu aceito. Seu carro transformou. O bom do vídeo ser seu é isso. Você pode roubar à vontade. Ó, o seguinte. Mano, vocês sabem que eu tinha esse carro também que eu tava ruim? Peguei uma lamba aqui. Continua sendo lamba, né? Peguei a veneno. Bora. Um, dois, três. Os caras estavam na curva, velho. O cara tá aqui em cima, mano. Bora jogar xerica. Vou pular onde joga xerica e pula, mano. Nossa, passei por cima de todo mundo agora. Agora vai dar, mano. Beleza, eu bati. Joga xerica, pulou. Alguém capotou. Alguém capotou antes. Ah, porra, eu, Lucas, aqui na frente. Ai, eu, ai, eu, ai, eu. Ai, ai, bati no IPT. Bati na árvore. Oi? Bati na árvore, não. Bati na pedra. Tá vindo o rato, tá vindo o rato aqui. Alemão é o quê? Ferrari 6x5, galera. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Bora, ó. 6x5 pra Ferrari, mano. Sacalando. Mano, olha isso aí, velho. Mano, o carro do Jaguatirica... Não existe isso não, velho. O que ele faz? Ele pula aqui, ó. Peraí, o bicho virou uma bola, mano. Tô indo aí, peraí. Pulei certinho agora, Zói. Quem tá ganhando aí, por enquanto? Jaguatirica. Batirica, 6x6. Mano, meu carro, infelizmente, não anda reto. Peraí que eu tô indo. Olha aí, todo mundo de camarote. Olha, 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 olha o hino, olha o hino, olha o hino, hein. Olha que bonitinho, hein. É um pássaro, é um agrião. Não, é o Zói. Não, é o Zói. Vou bater na pedra. 2.1. Ó, 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 ó. Tô indo, moleque. Tá bem, ó, velho. Uadaaaaaaah. Caramba, como coisa de Xirica vai dar um longe lá, o Mexirica? Ele quica, velho. É igual a bola. O Mexirica. Ó, onde que ele quica? Como é que o Mexirica quica, mano? 6x6. 6x6. Ponto decisivo. Mas, galera, é o seguinte, ó. Não vou nem dar corte nesse último, não. Ponto decisivo. Quem ganhar, meu amigo, ganhou. Melhor de 7. Vambora. Pode valer, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Bora. Olha aí, galera. Que desafio não, velho. Deixa os comentários aí, cês tão torcendo pra Ferrari ou Lamborghini? Quem cês acha que vai ganhar? Tá 7x7, hein? Ferrari, Ferrari. Falei pertinho agora. Ali, ali, fica ali, ó lá. Fica assim não. Ah, agora foi. Ah, eu fui na pedra. Agora eu mati, véi. Eu caí dentro da pedra. Jogo pro gato todo. Vai rato, vai rato. Mano, não sei. Ih, rapaz. Deixa eu ver. Eu caí dentro da pedra. Deixa eu ver, deixa eu ver. O rato ficou um pouco mais... Sai de todo mundo aí, deixa eu ver. Sai todo mundo de perto, deixa só eu ver. Só o meu, só o meu, só o meu. Pouca coisa mais tá. Ó, pra mim, quem tá na frente... Sai daí, ô coelhinho! Cai no capinado, você e o alemão aí. Sai fora. Ó, no meu, no meu, no meu, o Lloyd pode ver o vídeo na edição. No meu do pulo é o direito. Pra você ter ideia que eu nem sei quem é quem. Quem que é o direito pulando? Tá o ratinho. Tá o ratinho e o outro é quem? Lloyd. Ó, pra mim, mano, a bolinha de cima tá com um branco na frente do Lloyd, mano, do pulo. Então... É o rato, é o rato. É o rato, é o rato. O rato é o quê? Deixa eu ver. Lamborghini. Ai, que beleza, galera. 7 a 1 pra Lamborghini, mas, mano, foi muito... Ela é banha. É. Oh, meu Deus do céu. 7 a 6. 7 a 6 pra Lamborghini. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu gosto bastante, ficou emocionante essa parada aí do pulo. Então, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui!